Quanto tempo passou, quanta coisa aprendi Marcas que Cristo em mim escreveu E ao olhar para trás, a lembrança me diz Que o essencial se perdeu Quanto tempo passou, quanta coisa aprendi Marcas que Cristo em mim escreveu E ao olhar para trás, a lembrança me diz Que o essencial se perdeu Faz o que compensa ao perfeito sem a comunhão Qual é a real motivação estar aqui? Toda essa estrada, a deságua do reaprender Regressar sem retroceder Quero voltar nos primeiros dias A sinceridade de um coração Quero voltar à primeira essência Vou de canções não traduzem adoração Vou regressar ao encontro de Ti Ler as palavras que em meu coração escondi Demonstrar pra o mundo saber que eu te amo Te amo Quanto tempo passou, quanta coisa aprendi Marcas que em meu coração escondi Marcas que Cristo em mim escreveu E ao olhar para trás, a lembrança me diz Que o essencial se perdeu Que o essencial se perdeu Mas o que compensa ao perfeito sem a comunhão Qual é a real motivação de estar aqui? Toda essa estrada, a deságua do reaprender Regressar sem retroceder Quero voltar nos primeiros dias A sinceridade de um coração Quero voltar à primeira essência Onde canções não traduzem adoração Vou regressar ao encontro de Ti Ler as palavras que em meu coração escondi Demonstrar pra o mundo saber que eu te amo Amor Quero voltar aos primeiros dias A sinceridade de um coração Quero voltar à primeira essência Onde canções não traduzem adoração Vou regressar ao encontro de Ti Ler as palavras que em meu coração escondi Demonstrar pra o mundo saber que eu te amo Te amo Eu te amo Mas com tudo Mas com a própria vida Te amo 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 Te amo